Kelly Key fez uma análise das mudanças no seu corpo, incluindo rotina de exercícios e alimentação balanceada, após o nascimento do terceiro filho, Arthur, há um ano e quatro meses. Ela ainda é mãe de Susana Freitas, de 17 anos, e Jaime Vitor, de 13, de Look Fitness, com direito a abdômen tanquinho amostra, ela falou sobre a dedicação e o projeto Baba Baby. Ira Não foi nada fácil ponto mas consegui, venci o hipotireoidismo, fui mais forte do que todas as hipóteses negativas que me apareciam pela frente, não parei, não desisti, começou Kelly, agora vivo uma nova etapa. Com a perda de gordura, veio a flacidez na mama, também não consegui tirar uma gordura que me incomodava bastante nas costas. E a cicatriz das minhas cesarianas não estava nada boa. Ontem me submeti a uma cirurgia plástica com meu médico e tratei de tudo que ainda não estava a meu gosto, explicou ela. Kelly, de 35 anos, ainda alfinetou os haters de plantão. Não, não sigo padrões, não, não estou em busca da perfeição, gosto de me superar sempre positivamente, não tenho medo de julgamentos. Já sou grandinha, sim, sou bem corajosa e por isso pago um preço alto em dividir minha vida com vocês, mas vale muito a pena porque só recebo coisa boa de retorno. E por que, na real, dentro e fora das redes sociais eu sou de verdade, tenho preguiça, receios, celulite, vontade de chorar às vezes, vontade de jogar tudo pro alto e desistir. Também tenho flacidez, estrias e peito caído, só que agora não mais. Finalizou a cantora, ironizando os seios, já se submeteu à cirurgia para implantar silicone. Série de cirurgias em seu Instagram Nesta segunda, 4 Kelly falou sobre as cirurgias às quais se submeteu, incluindo rinoplastia, silicone nos seios, lipoaspiração nas costas e refação da cicatriz da cesárea. Estamos em casa, estamos bem? Vai seguir mais um diário da minha cirurgia plástica para eu contar tudo para vocês. Hoje é o meu primeiro dia de pós-cirúrgico. Estou aqui com o meu príncipe e a minha princesa que estão me cuidando super bem, estou em ótimas mãos. Bom, o que que eu fiz? Eu tirei o tal do ossinho que tanto me incomodava, o seio que eu tanto almejava. A gente mandou verem uma lipo nas costas para tirar os flancos e refiz a cicatriz da cesariana que não estava me agradando. Ela estava alta e em cima também tinha um altinho. Então eu refiz. Estou ótima, me sentindo super bem. Completou ela que já estava bem satisfeita com o resultado. Já estou super feliz com o que estou vendo aqui. No primeiro dia, tinha decidido que não ia falar nada por hoje que ia deixar passar os dias, mas a sua ontem fez um stories e deixou as pessoas um pouco apreensivas, finalizou a cantora, de forma bem-humorada por Léo Gregório. Obrigado. 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 Obrigado.